Olha lá Hoje 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 Vocêirir vai ser suas sobrancelhas sobrancelha 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 então, vamos lá Objetou agora , sem demora rapidinho , rapidinho fecha! e vamos lá eu vou começar primeiro limpando a sua sobrancelha limpa, 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 limpa limpa, limpa, limpa ok, ok, ok ok, 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 ok sim, sim, sim já passei Aukum no minhas maus. Não, 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 não. A aru lufas, 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 lufas. Paguei a pese, aukum, 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 aukum. Então, vamos lá. Aukum, aukum, aukum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Basta um pouquinho. Deste lado, deste lado. Goal, 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 goal. Cola 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 Prontinho, prontinho, prontinho Agora vamos marcar, marcar onde você quer, tá bom? Aqui, tá bom? Prontinho, desse lado, desse lado, desse lado Mais um pouquinho, desse Prontinho, 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 prontinho Já marquei, já marquei, já marquei, já marquei Já marquei, agora, 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 agora Vamos passar um anestésico para não luar Vamos lá Lep, 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 le Vamos agora Tirar Vamos começar por essa daqui Não, vamos começar por essa daqui Essa daqui Essa daqui Mais um pouquinho desse lado Bastante, bastante, bastante Você tem bastante, você tem bastante Mais um pouquinho Desse lado Desse lado Prontinho, prontinho, prontinho Agora, agora, agora Vamos pentear 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 Vamos lá, vamos lá, vamos ver como ficou Como ficou, como ficou, como ficou, como ficou, como ficou Vamos lá, esse aqui Esse lado Próxima 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 Prontinho, 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 prontinho. Espero que tenha gostado, 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 gostado. Que tenha ficado do seu agrado, do seu agrado, do seu agrado. Se você gostou, não esqueça de deixar o sol Like, 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 like Like, like, like Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos E até a próxima, próxima, próxima Próxima, próxima, próxima